Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 6 sobre a fotografia e nós ainda não terminaremos este capítulo, porque ele é bem extenso, tá ok? Na última videoaula, nós estávamos falando, então, que o Giuseppe Nisepore Niepce ele criou o que a gente chamava de foto sensível para a criação das primeiras fotografias aí, tá? Então agora ele vai falar um pouquinho sobre como aconteceu, então, a primeira fotografia, tá? Então ele fala, dessa maneira, Niepce iniciou suas investigações para gravar imagens produzidas pela luz pelo foto sensível que foi explicado na aula passada porém, essas imagens, elas geradas pela heliografia, elas não duravam muito tempo e logo elas desapareciam então, ele pesquisou outros componentes químicos, como o petume da Judéia que era uma espécie de pigmento natural para madeira e alguns sais de prata para criar uma superfície foto sensível em uma placa de metal e aí foi quando ele colocou essa placa de metal dentro de uma câmera deixou essa câmera exposta por algumas horas e foi quando ele obteve a primeira fotografia considerada a primeira fotografia, então, tá? Então ele põe aí Após expor essa placa dentro de uma câmera escura por horas surgiu, então, a primeira fotografia da história que foi em 1826 ou 1827, não se sabe ao certo e aqui ao cantinho a gente tem, então, essa vista da janela de um prédio, né? que ele fala que é a vista da janela de Legra, tá? Primeira fotografia da história, então, pelo Giuseppe Nisepore Niepce geralmente a gente costuma chamá-lo apenas de Niepce, tá ok? Então ele fala Alguns anos mais tarde, em 1829, Niepce, em busca de patrocínio para os seus experimentos então, ele se associou a outra pessoa que era o Luiz da Guerra que desenvolveu técnicas para produzir uma fotografia que pudesse ser feita em menos tempo e também ser comercializada Por quê? Dizem que a primeira fotografia do Niepce, ela ficou mais ou menos aí de 8 a 10 horas expostas enquanto havia luz solar para conseguir captar essa imagem Então, ou seja, pode ser que alguns detalhes ela não conseguiu captar Vamos por uma pessoa passando Não dava para captar, porque ela ficou muito tempo exposta, tá? E em 1838, então, 5 anos depois da morte do Niepce Daguerre implementou o que ele chama de Daguerreotipo, tá? Que era um aparelho que produziu uma fotografia em menos tempo que o equipamento do Niepce Então, notem que um vai ajudando o outro um vai auxiliando o outro neste processo aí da fotografia Para que a imagem, então, se fixasse ele utilizava uma solução salina na qual a placa de metal era mergulhada Com este processo, a imagem ficava muito mais nítida do que a primeira fotografia de Niepce Então, a gente tem duas aí fotografias, tá? Essa aí é uma fotografia do Luiz Daguerre feita pelo aparelho que ele próprio inventou Daguerreotipo e uma menina vitoriana retratada por um Daguerreotipo Então, notem que aqui a gente já consegue ver muito mais detalhes a gente já consegue ver aí uma excelência nessa foto muito diferente do que a do Niepce, tá? Na mesma época, então, em que era desenvolvido Daguerreotipo que produzia imagens fotográficas sobre a placa de metal a gente teve um outro cientista inglês que era o Henry Fox Talbot a gente costuma chamar ele só de Talbot que desenvolvia uma maneira de fixar essas imagens sobre o papel Sua invenção, então, foi chamada de Calotipo que era parecida com a de Daguerre na parte química mas trazia uma diferença que contribuía bastante para o desenvolvimento da fotografia tal qual ela saía tempo depois ele produzia o que ele chamava, então, de negativo e positivo para suas fotografias então, aqui a gente tem o negativo e o positivo de uma fotografia não sei se vocês já chegaram a ver ou não antigamente a gente tinha os filmes e aí tinha a ideia do negativo e do positivo da fotografia também, tá? Mais tarde, no século XX todas as câmeras modernas produziram imagens, então, em filmes negativos para gerar cópias positivas das fotografias então, até hoje, quando a gente manda revelar a foto não sei se vocês fazem isso ainda ou não mas quando a gente manda a fotografia revelar vem junto um filminho onde traz o negativo da fotografia então, a gente tem o positivo e o negativo até hoje a gente tem essa ideia aí dentro dos lugares que revelam as fotografias apesar, então, das vantagens e das descobertas de Talbot pelos anos seguintes o daguerreotipo, ele foi muito mais popular que o calotipo por quê? porque o daguerre, ele cedeu seus direitos para o governo francês e, em troca, ele recebeu uma pensão para a vida dele enquanto Talbot manteve sua invenção reservada em acesso aos poucos então, o governo francês, ele tornou o daguerreotipo público e muitas pessoas conseguiram adquirir o daguerreotipo e usá-lo como instrumento profissional aí comercializando as imagens produzidas então, por isso, o daguerreotipo ele foi muito mais usado do que o calotipo feito pelo Talbot, tá? então, no contexto da evolução industrial em que o consumo aumentava entre a população da classe média pois a produção em massa se tornava uma realidade os pedidos para os daguerreotipistas eram muitos ao longo de 20 anos seguintes novas técnicas e produtos químicos foram sendo testados e aperfeiçoados como um processo fotográfico e, ao final, era necessário criar um método em que a reprodução das imagens fosse mais eficiente assim como tudo na vida exigiu-se, então, que houvesse mais estudos foram feitos mais estudos e foram descobrindo as novas tecnologias para poder fotografar, tá? os daguerreotipos, eles tinham como característica serem frágeis e únicos pois já eram um positivo da imagem diferente dos negativos de Talbot que podiam ser reproduzidos diversas vezes em seus positivos além disso, a produção das fotografias feita pelos equipamentos deste período ainda era muito demorada as pessoas tinham que ficar em determinada posição por muito tempo até que as imagens ficassem prontas então, ou seja, você ficava ali pousando pra foto cinco minutos sei lá quanto tempo seria, né? mas, e aí eles começaram a reclamar falaram, olha, a gente tem que ficar muito tempo nessa posição pra sair essa fotografia então, em 1884 o estaduniense George Estman desenvolveu um gelo seco em papel ou filme para substituir a chapa fotográfica e, dessa maneira, os fotógrafos eles não precisavam mais carregar todo o preço da placa e dos produtos químicos tóxicos tá? então, em 1888 Estman lançou a câmera Kodak que utilizava um filme em rolo que não precisaria ser revelado pelo próprio fotógrafo na hora da fotografia mas sim pela empresa depois por exemplo, eu lembro que na minha adolescência a gente usava câmeras fotográficas com esse estilo você comprava um rolo pra 12 fotos 24 fotos ou 36 fotos 36 era quando você era muito rico né? mas, você comprava, né? falava, ó, vou fazer uma festa vou comprar um filme pra fotografar então, comprava-se lá um rolo com 12 fotos e aí, depois da festa você revelava este filme aí e a proposta dessa primeira câmera da Kodak era exatamente isso você tinha um rolo você tirava uma quantidade de fotografias e depois você revelava o slogan dessa câmera fotográfica era então você aperta o botão e nós fazemos o resto e aí, depois você levava então, esse rolo pra poder ser revelado eu lembro na minha adolescência que a gente tinha que ter o maior cuidado pra tirar o rolo não podia tirar em lugar claro porque senão queimava todas as fotografias eu não sei como era nessa época aí, né? em 1888 mas, também, provavelmente deveria ter um cuidado pra se tirar esse rolo de dentro da câmera tá? então, mais tarde este modelo ele foi aprimorado em 1990 e a câmera chamada pela Kodak de Browning tornou a fotografia muito mais acessível já que ela podia ser comprada pelo valor equivalente aí de 30 dólares atuais tá ok? então, ou seja houve um acesso muito maior pra todas as classes todo mundo podia ter essa ideia da fotografia aí muito mais fácil e muito mais econômico também tá? a fotografia colorida ela demorou um pouco mais pra ser desenvolvida e principalmente pra ser utilizada então, em 1861 a gente teve o fotógrafo Thomas Sutton que conseguiu por meio de uma combinação de três fotos tiradas com filtros coloridas e a ideia do físico James Claren Maxwell produzir uma foto com três cores outros fotógrafos e cientistas mantiveram pesquisas para conseguir fotografias coloridas no século XIX com destaque para Sarah Angelini Ackland que era uma fotógrafa inglesa conhecida por ter sido pioneira em fotografar com cores então, ou seja continuou-se estudando a fotografia quando a gente pensa em ciência por exemplo a ciência para de estudar a parte das doenças como a gente está vivendo agora parou de estudar? não então, na fotografia aconteceu a mesma coisa eles foram criando etapas até a gente chegar na fotografia que a gente conhece hoje porém em 1935 então a Kodak lançou um processo que possibilitava fotografias coloridas de maneira mais eficiente e acessível por meio de um filme colorido que poderia ser comercializado apesar de seu custo ser mais alto do que os filmes em preto e branco então, ou seja se era 30 dólares para uma fotografia preto e branco deveria ser pelo menos 50 dólares para uma fotografia colorida e aí aqui a gente tem os rolos de filmes da minha adolescência então a gente comprava esses rolos de filme eu lembro quando meu pai falava vai lá compra um rolo para a festa de hoje e aí a gente comprava o rolo meu pai só comprava de 12 nunca comprava mais que isso e para a gente fotografar uma festa inteira então notem que diferente do que é hoje né por conta então deste alto custo para a época a foto colorida ela só passou a se popularizar na década de 50 ao longo do século 20 então as câmeras com filmes foram sendo aprimoradas e consumidas massivamente pelas pessoas que tornaram a fotografia parte de suas vidas e o ato de fotografar cotidianamente era parecido com o que ocorre hoje em dia apesar de diferenças importantes por exemplo que eu falei você comprava um filme de 12 para uma festa inteira então você tirava 12 fotos na festa inteira talvez a mais clara dela seja o fato de que por terem que gastar dinheiro para revelar cada foto a escolha do momento de fotografar era muito mais cuidadosa ou seja se você tinha 12 fotos para uma festa inteira você não ia tirar uma foto à toa tirar uma selfie em que você achava que não ia nem ficar tão boa então a gente tinha mesmo esse cuidado para fotografar ao passo que atualmente com a fotografia digital tiramos fotos em maior quantidade em quantidade muito maior e de forma muito mais aleatória e de qualquer coisa também então às vezes a gente fala assim ai tira foto tira foto para registrar então a gente tira foto mesmo de qualquer coisa até mesmo a questão de não lidarmos com um filme fotográfico então ou seja antigamente a gente tirava foto na câmera e depois a gente tinha que mandar revelar então você tinha que ter dinheiro para comprar o filme e depois para mandar revelar você não podia demorar muito para revelar e hoje em dia não a gente pode tirar inúmeras fotos e não revelar a gente salva ela no computador que antes era rebobinado pela própria pessoa e retirado cuidadosamente da câmera para ser levado ao laboratório muda a nossa noção sobre o processo de fotografia que a gente conhece hoje então vocês saberiam me dizer quantas fotografias vocês produzem na semana vocês sabem me dizer isso ou não ai eu tiro 50 fotografias ai eu tiro 100 fotografias ai no outro dia eu vi minha sobrinha ela estava mexendo no meu celular outro dia faz tempo porque foi antes dessa pandemia ela estava mexendo no meu celular e ela falou nossa tia quanta foto você tira foto de tudo dos seus filhos eu falei para ela imagina tia gostaria de tirar muita mais então a gente tira foto as vezes e a gente não percebe porque a gente não tem o hábito de revelar então quantas fotos vocês tiram por semana quantas selfies vocês tiram de vocês por semana ai a gente tem as atividades práticas da semana então a gente tem as questões da página 294 exercício 5 o para conferir que é o 297 exercício 2 e 3 e a gente tem um exercício prático que é o da página 293 exercício 3 que são muitos processos ocorreram para que a fotografia fosse criada utilizando os quadrinhos a seguir conte a história da fotografia por meio de desenhos se achar necessário balões de fala então aqui na página 200 e deixa eu só achar ela aqui na minha postila 293 então a gente tem esses quadrinhos aqui vocês vão me contar o da guerra e o tipo o uniepse todos que o talbot quais foram os artistas e como ocorreu este processo com cada um deles vocês vão desenhar o processo de cada artista o ideal é que vocês primeiro pensem quem vocês vão desenhar em cada quadradinho para que depois iniciem professora eu preciso usar os seis quadradinhos não se quiser usar quatro pode também tá de quatro a seis quadradinhos combinado galerinha um beijo beijo e até a nossa próxima videoaula